Música Passou, passou, não deixa fechar não Ó o pescoço, ó o pescoço Jack, ó o pescoço Jack Ó o pescoço, levanta a cabeça Jack, levanta a cabeça Tirou, tirou, é bom Jack, é bom passar Vamos passar o pescoço pra ele Quebra Jack, quebra o joelho, quebra o joelho Ae, 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 ae Bota as costas dele no chão, vamos pegar as costas Ae, ae, estabiliza a posição Jack, as costas Jack, vamos lá Que flecha é, vem o quadril dele, vamos pegar as costas Jack Boa, estabiliza, segura, segura Jack Deixe o quadril dele, Jack, passa pro outro lado Boa Jack, desculpa, tá do ponto Ganha o quadril dele Ae, você vai ficar torto Chefe Ó o quadril dele, você vai mexer O school dele, velho Sim, vamos pegar o joelho Ele vai chegar sem mais Do half Victoria No coração do meio Sure coisa Quer que você vai sentir Ae, Benito Isso é fácil, Jack Pura o joelho dele pra tirar seu joelho, Jack Pura o joelho dele, Jack Pura o joelho dele pra tirar seu joelho Não, não A atividade é essa, aí Seu quadril, sua testa Aê, 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 aê Se habilita, se habilita Segura 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 Segura, calma Segura, Jack Aponta aí, gente A mão no resto tá aí, ó Dá uma pressão na cabeça dele, Jack Tem que segurar no início Jack Trabalha a mão, trabalha a mão Pega na bola na bola Pega na tela Pega na tela, Jack Abaixa o quadril, abaixa o quadril Abaixa a bunda, aê, boa Pega na tela, pega na tela Pega na tela, pega na tela Pega na tela dele Com o rei Vai dando pressão, Jack Tá cansado ele Jack, vai querer amarrar ali ó Jack, tá na fechada Jack, tá na fechada Sai da espalha Jack, bota o olho no chão A pessoa tá guardando Jack Bora Jack, vai Jack Bora Jack, não errada ele não Bora, passa de novo, passa de novo Tá aí ó Ô Jack Tá na alta bola de baixo Jack Puxando pro lado Jogando pra lá Jack Abre a perna Jack Abre a perna Jack Puxando pro lado Jack Joga ele pro outro lado Jack Roda pro cara, tá com o seu filho Já sei Cível Tá na alta bola Matalella Tá na alta bola de baixo Tchau Boa para �ibata Jack Tchau Cível Então vou Bota a mão antes da peng� O que você gosta Jack? Batalhão Jack Batalhão Jack Batalhão Jack Batalhão Jack Aí Tiago Ciqueira